Hey! Galerinha Silver! Aqui é a Mistura TV 6! Estamos de volta com o The Sims 4, com o desafio dos 100 bebês. E no episódio anterior, nós fizemos um parque de diversões aqui dentro de casa, né? Com as coisas que nós temos aqui no jogo. E ficou bem fofinho, eu fiz algumas mudanças. Na verdade, pouca coisa. Eu mudei aqui um pouco do tamanho, mudei o lugar de sofá, coloquei a árvore... Como que é mesmo? Coloquei essa árvorezinha aqui, tá? E coloquei mais desses toquinhos espalhados por aqui, ó. Coloquei outro aqui, mudei a cor do balão, tá? E ficou bem fofo. Coloquei outras luzes pra ficar bem mais claro quando as crianças forem brincar aqui de noite, tá? Então hoje, como é domingo aqui no jogo, eu vou deixar eles brincarem. Eles vão brincar bastante, vão aproveitar. E a Kate tá acordando com as corujas hoje. São 6h45 da manhã e ela já dormiu completamente. Né, Kate? Vamos levantar, vamos usar o seu banheiro particular, que é muito chique. Muito lindo esse banheiro, né, gente? Fiquei apaixonada quando eu terminei de fazer. Algumas pessoas gostam de banheiro e conceito aberto dentro do quarto, né? Ter esse espaço amplo e tal. Eu acho que fica bem legal. Vem, Kate, vamos fazer xixi. Vamos ao banheiro primeiro, tá, Kate? É, se não, até você descer lá, você fez xixi na calça. Né, gente? Vou deixar ela comer alguma coisa. E ela vai melhorar essa diversão aqui, nadando um pouco, tá? Temos que aproveitar a piscina. Temos que curtir bastante. Deixa eu vender esses pratos. Antes que alguém lave. Tem que vender o outro, que ela não terminou de comer no episódio passado. Então vamos pegar... Hoje ela vai comer macarrão. Agora de manhã, sim, gente. Macarrão às 7h da manhã. Só a Kate mesmo. Loucona. Ah, deixa eu dar uma olhada nas minhas plantinhas. Se elas já nasceram, se já deu fruto. E também eu preciso cuidar, né? Ó, a maioria aqui já deu fruto. Então depois... Não dá pra cuidar do jardim ainda. Ah, porque ela está desconfortável. Então assim que ela ficar melhor, eu já vou colocá-la pra cuidar. Olha aqui. Dois pratos sujos ali. Mas o importante é que me dá mais simulens, né? Então eu não ligo. Se está espalhado, jogado pela casa. Depois é só vender e ganhar simulens. Pronto? Pronto! Deixa eu ver se tem mais algum prato aqui. Porque os bebês comem, né? E deixam espalhado, ó. É normal. Pronto. Então eu tenho que dar uma olhadinha neles pra ver se estão bem. Pra descer pra brincar depois. Que ele está passando por uma fase. Ela ficará um pouco grudenta. Mantendo-se ainda mais perto dos seus cuidadores preferidos. Ah, então eu vou colocar a Olivia como cuidadora dela. Vai ser bem fofo. Filho! Não dá direito, meu amor. Refeição equilibrada. Alguém disse que comer terra é bom. Mas outra pessoa disse que você morre se comer terra. A gente pode comer terra? Comer terra não é saudável. Aumenta a educação, reduz o controle emocional. Se você fizer isso, as crianças vão provocar você. Aumenta a educação, reduz a empatia. Fique à vontade. Comer terra é divertido. Se você for uma mãe trolladora, você fala essa última opção, tá? Mas eu vou falar que comer terra não é saudável. E também, se ela fizer isso, as outras crianças vão rir da cara dela, né? Então eu vou colocar... Eu coloquei a primeira opção, tá? Ah, o que foi, meu bebê? Você está muito mal, meu bebê. Peraí, deixa eu trazer a Kate. A Kate está comendo. Então eu vou trazer a Olivia porque ela está bem. Peraí, a sua irmã vai brincar um pouquinho com você, tá? Você precisa de atenção. Vai fazer caretas engraçadas. E vai brincar mais uma vez. Por favor, Olivia. Eu vou mudar a roupa dela nesse episódio, tá? Não só dela, mas do bebê também. Como é seu nome mesmo, filho? Deixa eu ver. Do Theo também, tá? Vem, Olivia. Vamos brincar com seu irmão. Deixa eu apertar aqui pra parar de rodar esses brilhinhos. Ele vai descer também? Vai. Então tá. Ele precisa de diversão de atenção. Tá precisando tomar um banho. E isso tudo eu vou pedir pra Olivia me ajudar. A Kate tá terminando de comer. Por que se subiu, Kate? Eu não entendi, tá? Não sei porque ela subiu, mas... Deixa eu colocar as duas meninas pra brincarem aqui. Não dá pra elas usarem a piscina de bolinha, mas dá pra elas brincarem de pirata. Vamos brincar de pirata. Quem que eu coloquei? Foi você. Então eu vou trazer a sua irmã pra cá. Assim que você subir, eu coloco pra ela brincar junto. Também tem a casinha de bonecas, que elas conseguem brincar. Conseguem brincar de boneca na árvore. Escorregar não dá. Mas elas conseguem construir aqui também. E brincar com esses bichinhos aqui. Bichinhos. Brincar de médica. Então é bem legal, gente. Tem bastante coisa pra eles fazerem. Onde você tá indo? Você quer que o bebê venha até aqui? Ah não, ela tá voltando. Gente, o bebê ia andar muito até chegar ali. Que isso? Vamos cuidar dele. Cadê? As meninas já estão indo pra brincar. A Kate... Você... Depois que ela terminar aí, ela vai nadar aqui. Depois que ela terminar de comer... Opa, pronto. Já fixou. Pai, vamos brincar com o bebê. Ele tá muito mal, tadinho. Vamos brincar com a sua irmã. A nenê tá com fome. Vamos brincar com ele? Peraí, deixa eu pausar. Porque eu quero brincar. Depois vamos alinhar. Deixa eu ver. A tensão dele tá subindo. Precisa melhorar a diversão também. E deixa eu pegar a comida e colocar lá pros dois bebês comerem, que eles estão com fome. O pequeno Theo também está ficando com fome. Cadê? Onde é a entrada do quartinho? Vou deixar perto. Vou deixar aqui. Opa, coloquei errado. Cliquei errado, gente. Sem querer. Pronto. Agora vem pegar uma porção, meu amor. Vem aqui. Deixa eu ver. O seu irmão também tá ficando com fome. Vem pegar uma porção. Kate. Kate, deixa ela. Deixa que ela vai comer. Isso, deixa aí. Vamos lá nadar um pouquinho pra melhorar a sua diversão. Os dois estão com fome. E aí? Você tá brincando com ele? Isso! Tão melhorando a diversão do bebê. É, tá subindo, gente. Atenção também. Tem que colocar pra ela fazer mais alguma coisa pra ele ficar feliz. Ficando tão grande. Nossa, aquele bebê está ficando muito grande. Acho que vai ser difícil continuar com as brincadeiras violentas. Brincadeiras violentas, gente. Que loucura. Deixa eu colocar, abraçar amorosamente. Deixa eu ver o que mais. Abraçar. E hoje eu vou dar um banhinho nele. Cadê? Dar banho no Theo. No pequeno Theo, tadinho. Vamos lá tomar um banho, bebê? Vem com a irmãzinha. Kate, o que você tá fazendo? Brincar de boneca. Brincar de monstro marinho. Gente, a Kate vai brincar de boneca. Que legal. Olha aqui, ela já tá brincando. Brinca com ela. Participar, brincar de boneca. Não tem espaço ou o quê? Cadê a sua irmã? A sua irmã tá comendo. Depois eu vou colocar aqui pra ela brincar de pirata. Por que você desistiu, Kate? Vem aqui. Deixa que o bebê eu cuido, tá? Pode ir lá brincar. Olha, tá mudando banho no Theo. Depois eu tenho que colocar ele pra usar aqui o troninho. Eu tenho que ensinar. Ensinar a usar o troninho. Tudo certinho. Cadê você? Olha que legal, gente. Que coisa fofa. A mamãe e filha brincando. Eu tenho que tirar uma foto desse momento. Kate voltando à sua infância. Vou apertar até um tab aqui. Olha isso. Que fofo, gente. Pronto. Tirei algumas fotos. Porque eu sou fotógrafa, né? Vocês sabem. Ela tá precisando de atenção. E o pequeno eu estou cuidando. Ô, meu Deus. Mas eu não tenho banho. Por que ele tá sujinho ainda? Eu acho bom você trocar a roupa. Trocar a fralda. Não sei por que tá parecendo que ele tá sujinho, gente. Cadê? Era pra aparecer ali. Provavelmente ele não tá com a fralda suja. É. Adotar como dependente de cuidados. Eu acho que eu vou deixar... Ela sendo a cuidadora do Theo. Deixa eu pegar comida. Ah, não. A comida tá aqui. Filho, vamos comer? Vem aqui. Vamos pegar uma porção. E ele tá morrendo de sono. Vou deixar ele dormir. Tadinho do neném. E você, filha? Vem aqui usar o banheiro. Deixa eu cuidar dela. E já vou trocar a roupa, tá? Se não, vamos esquecer. Porque eu sou uma pessoa esquecida. Vocês sabem melhor do que ninguém. Deixa eu abrir aqui a geladeira. Ah, as amundas acabaram. Preciso fazer mais comida. Sim, o Theo está com muita fome. Por isso que eu coloquei pra ele comer. Vamos comer o papazinho, meu amor? Não. Você vai comer aqui, ó. Não sei porque tá parecendo que ele tá sujinho. Sendo que a higiene dele subiu. Deve ter bugado. Então vamos comer. Deixa eu guardar agora o macarrão. Senão... Senão vai estragar. Pronto. Deixa eu ver. Ela tá brincando de boneca aqui do outro lado. Cadê a sua irmã? O que que está acontecendo? Ela tá bem e vai brincar. E o bebê? Cadê o bebê? O Ryan que acabou de descer. Ele tá brincando já, gente. Ah, que legal. Como eu falei, eles vão aproveitar muito esse espaço. Sai bebê, entra bebê, criança. Então, por isso que eu vou deixar eles aqui. Né? Brincando bastante. Curtindo o tempo. E eu tenho que trocar a roupa da Olivia. Eu já vou colocar aqui pra ela trocar de roupa. Não, eu já vou colocar aqui pra mim trocar a roupa dela. Pra eu trocar a roupa dela. Eu falo muito Min, gente. Acho que vocês perceberam, né? Min ser indiamar. Então... Então fala o Min. Então deixa eu colocar aqui. Cas. Ponto. Full Edit Mod. Porque eu quero colocar uma skin da hora nela. Então vamos... Opa. Eu notivei o Testing. Testing. Sheets. True. Transformar em planta sim. Isso aqui é novo. Modificar no Criar um sim. Opa. Tchau. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Obrigado.